Olha isso aqui, cara. Não parece mijo? Bom, então vamos lá. Estou gravando aqui às 3h48 da tarde. E... Bom, vamos lá, né? Estou aqui com um copo, né? Isso aqui eu peguei da minha tia. E pra quem não sabe, eu sou maior de 18, então eu posso beber. Eu não recomendo isso, caso você é de menor. Mas se bem que eu já vejo muita gente de menor beber, né? Eu já escrevi, eu já gravei um vídeo antes. E... Eu já gravei um vídeo antes de eu tomando cerveja. E a minha reação não foi muito boa. Então esse aqui é o meu próximo vídeo, desse daqui. Porque meu canal, ele é de game, mas ele é bagunçado. Então eu não me permito fazer isso. Então vamos lá. Aqui tem suquita. Tá? Suquita. Kaiser. E... Pra mim, cerveja é muito fácil, eu não gosto. Então vamos lá, primeiro eu vou abrir ela aqui. Não, não vai espirrar, meu. Não, você não vai espirrar aqui. Tá, já abriu. Ó. Já abriu. Incrível que tem jeito que toma isso, né? O trem já tem cheiro ruim, né? Então vamos lá. Colocar aqui no copo. Maraca, parece mijo. Não parece nem suco de... Suco não, refeio de guaraná, sabe? Só... É de aqui. Parece aqui, cara. Não parece mijo. Puta, mano. Vamos lá. É a mesma coisa que eu gosto, que é suco. É, refeio. Não, esse tema vai ficar com uma cara feia. Aí a câmera acho que não tá pegando bem, mas tá laranja. Aqui, ó. Tá laranja, laranjaça. Então a minha câmera não tá pegando bem. Nossa, o cheiro tá muito ruim, velho. Tá, vai lá, vai. Não é uma coisa tão ruim, é só cerveja, que é uma coisa que eu não gosto. Por que que eu não gosto de cerveja? Vocês não sabem, mas quando eu fiz 18 anos, eu tomei cerveja. Eu tomei uma dessa daqui. Uma dessa que eu vi na dona. Minha mão é peluda, porque eu não sei. E... E na metade da cerveja, tipo aqui, ó. Aqui da cerveja. Eu comecei a rir à toa. Eu tava na casa do meu amigo, então... Eu fiquei alterado. Eles falaram pra eu parar de beber e tal. Tava eu, meu amigo na época tava com 17. Eu sou um mano mais velho que ele. E o outro amigo meu, que era amigo de escola, que na época tava com 19. Então era isso. Então vamos lá. Não vou nem mostrar isso pra minha mãe. Minha mãe vai achar a mãe aqui. É esse aqui, velho. Vamos lá. Agora dá pra ver, ó. Eu não sei se ele dá pra ver, mas tá laranjinha. Parece... Eu não sei se ele dá pra ver. eu não sei se o youtube permite essas coisas sabe de mostrar bebida alcoólica e tal mas eu já tô avisando é bebida alcoólica pra maior de 10 é uma maior de 18 tá ligado é ruim eu prefiro tomar redbull é gostosinho tem gostinho de limão então bora lá o que acontece gente eu tenho que fazer agora tomar isso tudo jogar fora vai ser pecado minha mãe toma isso aqui ó suave suave daço a minha tia também que eu peguei dela não que não sejam alcoólatras e nada do tipo mas é porque né a gente velha gosta de ser velha né o 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 tá suave, mano aqui é gente, aqui é nóis aqui é a favela nossa morro que isso caraca, mano tem uma porcaria da espuma do da serviço ainda tá aqui que bom que bom que bom ó 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 Tchau!